Cachos longos do sonho É nutritiva pra perder o seu cabelo Você tem que chocada Olá galerinha do Youtube, assim fala é Ana K Pra vocês e com vocês E antes do vídeo começar, você que não assiste no canal Se inscreva, já deixa o seu like E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui na tela E o vídeo de hoje vai ser testando Eu serve cachos longos do sonho Tô aqui gente com essa famosa marca Esse famoso shampoo e condicionador que todo mundo fala E eu tô aqui gente pra testar Pra ver se é bom mesmo, se é real O que o povo fala sobre esse shampoo, sobre esse condicionador E também sobre o creme de pentear Que eu comprei também Tem o shampoo e o condicionador Da Euseve Olha gente, a embalagem é muito bonitinha Eu gostei bastante E aqui temos o creme de pentear Que eu comprei só os três Porque eu sou uma pessoa Meu cabelo, ele é meio difícil assim gente O que eu tenho muito problema com isso De achar um shampoo e condicionador bom Eu tô em busca de um shampoo e condicionador bom Que resolva os meus problemas com os meus cachos Porque o meu cabelo Ele não chega a ser um cacheado Eu diria que ele é um cabelo ondulado Essa linha gente, é pra crescer cabelo né Tipo assim, ele é mais nutritiva Pra crescer o seu cabelo Então assim gente, meu cabelo já é desse tamanho Se isso daqui realmente funcionar Daqui uns tempos Eu vou estar assim, dois metros de cabelo Virei a rafunzel E é isso Não tem só o shampoo e o condicionador E o creme de pentear Tem o creme de pentear Três em um gente Tem também o creme noturno Antitravesseiro E também tem a máscara de hidratação gente Então é isso Chega de enrolação e bora lá pro banho Lavar esse hair Bora lá Bora lá gente Olha a situação do meu cabelo Como que tava Comecei já indo molhar ele Pra gente começar a lavar Começando pelo shampoo Que é a Deuceve E a textura dele gente É bem líquida E o cheirinho é maravilhoso Eu amei o cheiro do shampoo Geralmente na primeira passada Nunca faz espuma né Então tá tudo bem Lavei bonitinho E aí a gente já vai pra segunda lavagem Aí na segunda lavagem Que começou a fazer espuma gente E faz bastante espuma Foi um ponto que eu gostei bastante E aí eu já fui logo pra hora do enxágue Depois disso Eu separei meu cabelo em duas partes Pra gente passar o condicionador A textura do condicionador Já é mais pesada E o cheirinho também gente É uma delícia Eu amei Comecei espalhando por todo o cabelo Porque depois do shampoo O cabelo geralmente fica ressecado Então a gente já ataca aí o condicionador Esperei alguns minutinhos E já fui logo pro enxágue também Aí gente Eu aproveitei pra pentear meu cabelo Porque ele tava muito enlinhado E pentear no banho Tem menos chances do seu cabelo quebrar Voltei gente Meu cabelo né E ele está aqui na toalha Eu vou tirar agora Juro Gostei muito Eu tô sentindo meu cabelo agora Super macio Tipo assim Meu cabelo tá desmanchando Enfim Separei ele aqui Porque agora a gente vai fazer a finalização Com o creme de pentear É esse aqui Finalização que eu vou fazer Vai ser a que eu sempre faço normalmente Que é a de pitagem Às vezes eu faço de dedo liso Às vezes eu faço de tesourinha Depende muito do dia Mas geralmente a que eu sempre faço É pitagem Então é essa que eu vou fazer hoje Uma separada aqui Pra ficar em quatro partes O meu cabelo Eu desembarassei ele no banho Então ele tá desembarassado Tá facinho Quase Meu Deus gente Enfim Eu vou começar a finalizar Essa parte aqui Ó Pelo que me parece Ele é um creme mais levinho Tá vendo? Olha Ele não é aquele creme pesado Se eu fazer assim Ele vai Ó Cair Além de ser levinho Ele é bem Líquido Tipo Você mexe Ele vira bem líquido mesmo E se espalha super bem No cabelo Vou usar aqui A minha aliada Escova polvo Que depois que eu descobrir Essa escova Gente Eu não uso outra Só uso essa daqui Agora a gente vem amassando Prontinho Olha Depois no final Eu amasso tudo Essa parte aqui da frente A gente tem que ir mais Olha aqui Olha que tática que eu tô passando Eu tô passando bastante Porque eu quero ele bem definido O cheirinho do creme É um cheiro muito bom É um cheiro muito gostoso Do creme Eu gostei também E é isso gente Eu vou fazendo a minha finalização aqui Passando o creme Em todo o meu cabelo Finalizei aqui meu cabelo Gente E juro Ele tá muito definido E olha que é a finalização Que eu faço sempre E eu achei que ele tá super definido O creme também Esqueci de avisar pra vocês O creme também Ele é meio grudentinho Então se você faz assim Tipo Ele é meio grudentinho Eu não sei se isso é bom Se isso é ruim Mas Achei diferente E eu gostei Gente Vamos ver Como que meu cabelo Vai ficar seco Nem tá seco E eu já tô amando Quando meu cabelo Terminar de secar Eu volto aqui com vocês Gente Voltei aqui com vocês E meu Deus Olha esse cabelo Gente Olha isso O cabelo Tá super definido Juro Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês O resultado final Ó O que eu vou fazer agora Ele demorou Mais ou menos Umas duas horinhas Pra secar Até que foi rápido Gente E eu vou passar Gente Um óleo Aqui pra tirar O durinho Do creme Vou passar Esse serum Aqui Olha É um serum Óleo Cachos dos sonhos Que eu tenho ele Eu já mostrei Aqui no canal Gente Ele é muito bom A gente vai passar Ele Prontinho Gente Passei E eu vou passar Um pouco Já que eu tô Fazendo nutrição Passar um pouco Do serum nutritivo Também Mas esse aqui Eu só vou colocar Uma gotinha Ele é mais consistente Enfim gente Agora sim Meu cabelo tá pronto E fiquem aí Com o resultado Vocês viram aí Como que ficou o resultado Eu tô assim Simplesmente Chocada Porque eu amei Gente Sério O meu cabelo Ele tá super definido Uma coisa que ele Não costuma ficar Quando eu faço Principalmente Essa finalização Normal assim Sabe De fitagem Meu cabelo Costuma não ficar Tão enrolado Assim E ele tá Muito Enrolado Gente Ele tá macio Eu tô sentindo também Que ele não tá Aquele negócio Pesado Sabe Pelo creme Ser leve Eu tô sentindo Meu cabelo Bem leve Bem livre Ela é solta Tipo Eu quero jogar Eu consigo Sabe Não tá aquela coisa Pesada Super aprovado Aí Óbvio que tem Algumas partes Do meu cabelo Que não estão Enroladas Olha Tipo aqui Mas é porque É do meu próprio cabelo Porque o meu cabelo Ele tem várias Curvaturas Eu vi as blogueiras Usando Gente Compartilhando Esse produto E eu queria muito Testar pra ver Se realmente Era verdade E eu tava procurando Uma linha de cabelo Que se desse bem No meu cabelo E Tô achando Que essa aqui Vai ser a minha Nova linha de cabelo Que eu super amei Testem no cabelo De vocês Pra ver se Se dá bem Também no cabelo De vocês E é isso Gente Super feliz Com o resultado Amei todos os produtos Enfim Gente É isso Eu vou finalizando O vídeo aqui Pra vocês Espero Espero que vocês Tenham gostado Desse review A minha opinião Vários pontos positivos Essa linha de marca Tem E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijão A todos E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau Tchau